Nós vamos mostrar pra você uma opção pra você fazer na sua casa com um espetinho. Esse pedido veio da Vanessa Martins. A Vanessa mandou um e-mail pra gente. E a gente trata ainda, foi e-mail ou foi pelo Face que ela pediu, Luíta? Eu não me lembro. Acho que foi Face. Foi pelo Facebook? Foi pelo Face. Você pode fazer seu pedido também pelo Facebook, Cozinha do Borque, ou por e-mail. Cozinha do Borque, arroba bandi.com.br, faça o seu pedido de uma receita. E o mago da culinária vai atender seu pedido, né? Como é que é? O gênio da lâmpada. Gênio da panela. O gênio da panela, boa. O gênio do bule. Vamos lá, pessoal. Gênio da panela de pressão. Eu saio pelo... É, pelo... Uma massinha. Gente, é uma sugestão bem legal pra você trabalhar com carne. Hoje a gente vai trabalhar com alcatra. São cubos de alcatra. Se você quiser trabalhar com uma outra carne, tem um jeito muito bacana que você pode deixar uma carne de segunda, mais macia, deixando ela de molho no suco de abacaxi. Não por muito tempo, senão a carne vai quase que sumir. Você pode dissolver um pouquinho de suco de abacaxi em um pouquinho de água, deixa de molho um pouquinho, mexe o quê? Uns 15, 20 minutos. E aí você experimenta, faz um ou dois vezes, tá bom? Se ficou macio. Se você deixa a carne mais um pouquinho, dá super certo, tá? Essa é uma técnica natural recomendada também pra você deixar a carne macia em casa e não usa amaciantes industrializados. Se vocês perceberam, todos os ingredientes e receitas que nós estamos fazendo aqui são todos in natura, todos com produtos caseiros naturais comprados na feira, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos chegar a 100% dos orgânicos. É ou não é, Chiang? Nossa! É, vou te falar, é complicado. Complicado, hein? É muito de época e muito de safra. Então, às vezes, talvez não tenha o pepino no dia, talvez não tenha o pimentão. Aí é complicado pra gente trabalhar. Isso aí, quando tem tudo, não tem o salário. Aí, né? Tem o salário, não tem o pepino. Tem o pepino, não tem o salário. Tem que casar tudo. Mas Deus é pai. Vambora! Pessoal, eu vou temperar a minha carne aqui com um pouquinho de mostarda. Mostarda. Alho espremido. Pimenta calabresa. Eu gosto muito. Pimenta calabresa, cuidado. Louro em pó. Louro em pó. Vou colocar um pouquinho de cominho moído. Cominho. Vou colocar um pouquinho de orégano. Se você não quiser colocar cominho, pode colocar coentro. Pode colocar também, quem gosta, um tempero baiano. Que praticamente é essa mistura que eu tô fazendo aqui. Sal. E no tempero, eu sempre gosto de pôr um pouquinho de óleo. Pode ser o óleo de cozinha mesmo. Eu vou pôr o azeite, que já tá aqui fácil. Porque o óleo é que leva o sabor dos temperos pra carne, pra carne de frango, tá? É a gordura que transfere o sabor. Por isso, você sempre quer comer aquela parte da picanha no churrasco, né? Olha, tá bem temperado. E hoje eu vou usar... Você pode colocar, intercalar no espetinho, pimentão vermelho. Pode intercalar bacon. Hoje eu vou intercalar com cebola. Essa cebolinha que tá aqui na minha frente, ó. Tá? Cebolinha. Descasca. Tira a parte mais grossa. Deixa só o filé mignon da cebola. Tá bom? Pra você não chorar quando descascar essa cebolinha, você pode aquecê-la no micro-ondas, com casca e tudo, por um minutinho, tá? Rapidinho, menos que um minuto, uns 15 segundos, vai? Só pra dar uma aquecida nela, aí você vai chorar menos, tá bom? Muito bem. Na hora de fritar, pessoal, você pode fritar por imersão nessa panela, que é o que eu vou fazer hoje. Você pode fritar numa frigidaire, aí você vai ter que ver, ó, o tamanho do espetinho pra você grelhar aqui na frigideira. Se for uma frigideira mais ou menos desse tamanho, você corta o palitinho. Deixa eu dar um fino acabamento, né? Senão vai ficar... E aí você tá, coube, fritou. Legal? Vamos lá. Então eu vou pegar um pedaço de carne. Tô usando alcatra. Um por logo, dois. E aí, uma cebola. Vamos colocar a cebola de comprido, acompanhando aqui o design da carne, para que todos apontem para o norte, tá? Ó. Vou deixar todo mundo na ponta do espeto aqui, ó. Porque eu vou empanar e vou fritar lá na panela. Então eu quero que esse pedaço da carne fique dentro da gordura, tá bom? No meu caso, se fosse da frigideira, poderia até colocar mais ingredientes aqui. O que eu vou fazer? Vou passar no ovo. Vou banhar no ovo. No ovo batido. E depois na farinha de rosca. Esse é o espetinho de bife em milanesa. Não é verdade? Pode empanar mais uma vez se quiser ou pode ir direto fritar isso, tá bom? Vamos ver como tá a temperatura do nosso óleo, tá bom? Cuidado que essa gordura vai subir, tá? Então eu vou pôr só um aqui. Vamos deixar esse aqui fritando. Enquanto frita, deixa eu lembrar você, adquirir a revista Almoço Rápido. Você pode comprar Almoço Rápido, pessoal, no seu jornaleiro amigo. São várias receitas legais. São 70 receitas com fotos. Aqui na capa você tem esse picadinho, vapt vupti. Tem um pudim de leitininho com Nutella, que tá sensacional. Tem polpetone com ovo frito. É muito boa essa receita. É um almoço rápido. Prepare tudo em até 30 minutos. Quando for comprar, tem que ter o dandan na capa. Não aceite imitação. Cuidado que tem outras fotos, tá? Não vá comprar a revista de outro apresentador, porque é o careca que sabe cozinhar bem, tá bom? Os outros só são bonitos e simpáticos. Luita, vamos passar a receita? Vamos. Bora lá. Então, espetinhos de carne. Pra carne, são 500 gramas de alcatra cortada em cubos pequenos, uma colher de sopa de orégano, uma colher de café de coentro em pó, uma pitada de louro em pó, um dente de alho amassado, duas colheres de sopa de mostarda de jom, sal, pimenta calabresa a gosto, azeite a gosto. Pra montagem, 15 mini cebolas, 15 palitos de churrasco, e aí, óleo pra fritar, pra empanar, três ovos batidos, duas xícaras de chá de farinha de rosca. Muito bem. Ó, tá pronto aqui, ó, espetinho. Ó que bifão milanesa, ó. No palito. O primeiro bife é milanesa no palito, hein? Tá bom? Ó, vamos deixar fritar mais um pouquinho. E a sugestão é um vinagrete de abacaxi, que a gente vai deixar no site pra você, tá? Abacaxi, tomate, cebola, pouquinho de mel, cheiro verde, suco de limão e sal. Faz assim um vinagrete com abacaxi fresquinho picado, que vai ficar uma delícia, tá? Ó, tá pronto, hein? Eu gosto dele com a carne meio rosada dentro. O primeiro bife é milanesa no palito.